Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e hoje eu vou mostrar para vocês a colheita do pezinho de açafrão que eu achei aqui no sítio mas antes de fazer a nossa colheita eu vou passar para vocês algumas informações sobre o açafrão então vamos lá pessoal, o açafrão da terra e também conhecido como cúrcuma ele tem origem indiana e também da indonésia mas é graças aos mercadores árabes que essa maravilha de plantas se espalhou pelo mundo chegando aqui também no Brasil o açafrão da terra é utilizado como tempero, ele é a base da culinária indiana e do oriente médio e no Brasil ele é muito apreciado nas regiões nordeste, centro-oeste e também Minas Gerais mas eu acredito que após a alta do açafrão, que ele cura câncer, anti-inflamatório o Brasil inteiro está atrás do açafrão e a parte da planta que a gente utiliza como tempero são os rizomas e os rizomas nada mais é do que as raízes, aquelas batatinhas que se produzem na raiz ela você pode utilizar tanto fresca como seca em pó para fazer ela em pó você tem que desidratar ela e transformá-la no pó e eu vou fazer um vídeo fazendo o açafrão em pó e vou colocar aqui no canal mais para frente aí você acompanha o passo a passo como transformar o açafrão em açafrão em pó para você aí que ficou curioso e quer incluir o açafrão aí no seu cardápio do dia a dia ele combina com pratos picantes, você pode colocar no peixe, no arroz, nas carnes vermelhas, no frango pode cozinhar também, ele pode fazer também os legumes cozidos, colocar uma pitadinha de açafrão a questão aí do arroz, eu lembro muito bem que quando eu era pequena a minha avó fazia o arroz de açafrão e como a gente era pequeno, tinha curiosidade de ver aquele arroz amarelo a gente sempre perguntava por que o arroz estava amarelo e ela falava que era o arroz de açafrão então eu já comi né, é uma delícia, fica um cheirinho muito bom e sem contar os benefícios aí que traz para a nossa saúde né esse aqui pessoal ó, é o pezinho de açafrão que eu encontrei aqui no sítio que a gente alugou eu vou fazer a colheita dele vamos ver se tem alguma raiz tá porque certamente tem o tempo certo de fazer a colheita você tem que esperar as folhas secar né e você colhe as batatinhas que ficam aqui embaixo como essa muda de açafrão está aqui em um local inadequado a gente vai precisar tirar ela daqui eu vou aproveitar essa muda e ver se tem algumas batatinhas eu aproveito e mostro para vocês e também pessoal, eu tenho essa maravilha de açafrão plantado no vaso, olha só eu estou preparando o vídeo para vocês dele que logo logo eu creio que ele vai ter uma colheita aqui bem satisfatória ele está num vaso de 15 litros, está vendo? se você também quiser plantar o açafrão no vaso dá certo sim, pode fazer o plantio o chão está todo rachadinho ali quer dizer que está criando raiz e olha só como está bonito pessoal, aproveitando aqui eu vou falar para vocês mais alguns benefícios do açafrão da terra ele melhora a memória, ajuda o bom humor ele também tem uma substância chamada curcumina e a curcumina tem um grande potencial antioxidante e também anti-inflamatório então para você que quer se desintoxicar inclua o açafrão aí na sua dieta faz no arroz, pode colocar na salada, pode colocar nos legumes ela também ajuda no tratamento da osteoporose problemas cardíacos e auxilia bastante aí pessoal, tem muita pesquisa os médicos estão utilizando o açafrão da terra também para combater o câncer e para evitar o câncer como vocês podem fazer uma pesquisa quando você tiver um tempinho aí o açafrão da terra veio da Índia e na Índia e no Oriente Médio quase não tem índice de câncer pessoas com câncer para a gente ter uma ideia a base do tempero deles é açafrão para tudo qualquer prato que for fazer tem açafrão então é bom pessoal vamos utilizar o açafrão da terra aí agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês aí a nossa colheita vamos lá pessoal esse barulhinho aqui é da água que fica caindo aqui o tempo todo espero que isso não incomode vocês esse aqui é o nosso pezinho de açafrão vou fazer a colheita dele agora como já falei para vocês eu vou usar a colher de pedreiro para fazer essa colheita para não machucar se tiver algum risoma e bora lá vou passar aqui a pazinha bem devagar para que se tiver os risomas não machucar porque além de pegar as batatinhas se tiver né pessoal eu também quero aproveitar essa muda aqui para plantar em outro local tem um pedacinho de risomas aqui já aqui já é um risominho tomara que tenha bastante risomas olha só pessoal acabei de puxar não sei nem se deu para vocês verem eu acho que nem pegou na imagem olha os risominhos gente eu vou separar e vou mostrar para vocês as batatinhas de açafrão e vou aproveitar essa mudona aqui para a gente no futuro ter mais batatas de açafrão olha só pessoal essa aqui foi a nossa colheitinha aqui né vou transplantar o pé de açafrão de lugar e olha só as batatinhas que a gente conseguiu tirar essa daqui eu não vou nem desfazer ela porque eu vou plantar desse jeito aqui que ela já tem um broto aqui ó em cima esse brotinho aqui para mim recuperar a muda aqui ó tem essa batatinha aqui vamos tirar devagar né ó batatinha de açafrão olha só mais essa daqui tem uma pequenininha aqui também e sobrou essa mudona aqui gente ó ela eu vou plantar ela em um outro local eu vou fazer um canteirinho só para esse tipo de coisas para as plantas que é medicinal e eu vou incluir ela nesse canteirinho olha aí pessoal acabei de lavar olha só como que ficou gente olha que gracinha cheio de brotinho aí eu não sei o que eu vou fazer com ela se eu vou replantar elas para multiplicar ou se eu vou fazer um pozinho de açafrão com essas daqui e a mudona ali ó com certeza eu vou aproveitar né replantar ela aí eu vou ver direitinho o que eu faço e falo para vocês tá e é isso pessoal acabei de passar as informações para vocês sobre o açafrão mostrei o colhendo o pezinho de açafrão que eu achei aqui no sítio espero que vocês tenham gostado do vídeo eu não sei se aquelas raízes que eu colhi vai dar para fazer um pouco de pó se não der eu vou aproveitar elas para poder fazer novas mudas de açafrão né porque eu vou ter muito mais futuramente espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar seu like compartilhar o vídeo se inscreva no canal comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo grande abraço gente e até a próxima dica e aí e aí